E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então a gente vai finalmente cumprir a nossa promessa de começar a playlist de capacitação. Eu pensei como que eu poderia começar essa playlist e eu decidi começar falando de oferta-procura e dando um apanhado geral do que essa playlist pode ser, porque muitas das coisas que geram procura, que geram demanda na vida corporativa, são coisas que a gente pode listar e falar individualmente, inclusive eu fiz uma lista aqui, muito provavelmente isso daqui é spoiler dos próximos vídeos dessa playlist e do fundo do coração, eu espero que seja a última. Eu lembro quando eu era adolescente e eu cresci no ABC Paulista e o ABC Paulista ele foi basicamente desenvolvido dando subsídios para montadoras de carro. Então, ali na região de São Bernardo, Santo André, São Gaetano, você tinha praticamente todas as montadoras do país, a Volkswagen está lá na Enxieta, você tinha a Ford que recém saiu, muito perto da minha casa você tem a Scania, tem a Mercedes ali também não muito longe do lugar onde eu morava, então você tem várias montadoras ali e para você ser contratado numa dessas montadoras você não precisa ser engenheiro, você não precisa ser advogado, você precisa ter uma qualificação técnica que as fábricas buscam. Então, o que é extremamente forte e o que era extremamente demandado ali na região do ABC, é Senai, ETI, essas, essas, esses cursos que te ensinam a mexer num contorno mecânico, que te ensinam a ser eletricista, que te ensinam a cursos básicos que já te capacitam para entrar numa dessas montadoras. Como as montadoras estavam lá, elas compravam peças, então era muito comum comum você ver muito, ver muita fábrica de autopeças ali também naquela região do ABC, então se você não conseguisse um emprego diretamente nas fábricas, você conseguia numa das fornecedoras de peças para essas montadoras. Logo, não eram poucos os adolescentes que sonhavam em ser torneiros mecânicos, falavam, nossa, eu vou fazer um curso de torno. Por quê? Porque isso era meio que garantia de emprego. Ao ponto de, ao ponto de, você dizer, olha, eu quero ser, eu quero fazer faculdade de medicina, eu quero fazer faculdade de administração, as pessoas virarem para você e falarem assim, pô, mas por que que você quer fazer isso? Cara, se você fizer um curso no Senai, você já sai com uma profissão, você já sai com uma profissão, você já sai com um emprego. Para você ver que... e sabe qual que é a desgraça de tudo isso? É que quando você é um adolescente, quando você é um pré-adolescente, quando você não tem noção do mundo que te cerca, primeiro, você não tem bagagem para questionar o que as pessoas falam e você acredita em tudo que as pessoas falam sobre você e sobre a realidade, sobre o mundo que te cerca. Então, não eram poucos os, 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 os adolescentes que eu vi ali, que os, os, os caras saíam da, saíam da fábrica e viravam para ele e falavam assim, pô, faz Senai, você vai dar para um bom torneiro, né, e dava risada, aquele monte de, de velho do pavê. Se você tem 12 anos, 13 anos, você não sabe o que é uma faculdade, você não sabe o que é uma pós-graduação, você não sabe o que você pode, por exemplo, ter uma vida acadêmica, você não sabe o que você pode vender bolo e café para os caras que estão entrando para trabalhar na fábrica. Quer dizer, até sabe, mas se você escuta todo mundo dizendo que você tem que se qualificar para ser operário, por quê? Porque ganha muito bem, porque não pode ser mandado embora, muito dificilmente você vai, vai cogitar uma vida que não seja essa, porque você vai ter muita gente te dando prós e dessa vida e contras de, por exemplo, não ser desavido. É só em São Bernardo que acontece esse tipo de coisa? Não, de tempos em tempos, algum curso cai no gosto popular e as pessoas falam que se você não fizer esse curso, você está desempregado para o resto da sua vida, por volta ali de 2010, se você não estivesse fazendo engenharia civil, você era meio burro, porque você estava perdendo tempo, porque tem emprego em todo lugar e as construtoras roubam o engenheiro uma das outras e é bom você fazer isso daí se você quiser ter um futuro. E hoje nós temos engenheiros civis nos mais diversos segmentos de Uber e de entregas, isso não é culpa deles, isso também não é culpa do Bolsonaro somente, se você tirar o Bolsonaro e colocar um outro presidente, não necessariamente você muda o ciclo de demanda por engenheiros civis e as coisas elas vão mudando, o mundo é muito dinâmico e você tem que saber aproveitar as oportunidades. Então aquele engenheiro que ficou trocando de emprego toda semana porque ele sempre recebeu uma proposta melhor, quando a demanda acabou repentinamente, ele estava ganhando muito e ele foi o primeiro a ser cortado. Ele foi o primeiro a ser cortado. Por isso que em épocas de hype eu tendo a falar, cara, saiba o valor do seu passo, saiba exatamente quanto você ganha, porque ser mal pago é ruim, mas ser excessivamente pago sem ter a condição depois de baixar o seu salário também é perigoso, porque você pode ser mandado embora no momento que você não acha a recolocação em lugar nenhum. Mas aí eu estou colocando o carro na frente dos bois e estou fugindo do tema desse vídeo de hoje. O meu ponto é, adolescente, jovem e adulto, saiba, entenda o mundo onde você vive, entenda quais são as profissões que existem e o quanto cada uma delas é demandada e o que você precisa ter para que você seja bem sucedido nela. E não caia nessa mentira, nessa mentira que é só um diploma, que é só você se formar, que você vai estar pronto, porque isso é a pior coisa que você pode fazer com a sua vida, acreditar que se você tiver o diploma está tudo resolvido, porque o diploma é uma parte importante e ainda assim é somente uma parte. Para começar esse vídeo, que horror, o vídeo nem começou ainda, eu vou contar duas histórias para vocês aqui. Eu vou contar três, três histórias, porque afinal de contas, no final a gente tem que terminar com esperança e eu quero que vocês me perdoem se vocês já conhecem a história do velho Tramontina e eu sei que parece uma coisa desses coach aí que todo mundo vende em cada esquina, ficar contando história motivacional com o sucesso da vida dos outros é muito fácil, mas tem um propósito, eu contar a vida desse velho eu tenho um propósito. Eu vou misturar alguns elementos para não dar muita bandeira, porque afinal de contas essas duas pessoas existem e eu não quero que fique a história dos dois cuspidos e escarrados aqui. Mas o filho exemplar, ele é filho de um casal de imigrantes que foram acumulando terrenos e casas ao longo das décadas, quando a casa era muito barata. Houve uma época que com o dinheiro de uma linha telefônica ou de um carro, você comprava três casas e as pessoas se esforçavam para ter carro e para ter linha telefônica antes, porque casa você comprava a qualquer hora. Nessa época, você comprar uma casa e alugar, o aluguel era relativamente tão barato que compensava mais você comprar linha telefônica e alugar. Então, que bizarro esse mundo, né? E algumas pessoas, mesmo assim, elas tinham esse tino de imóveis e começavam a comprar imóveis e acumular imóveis. Esses imigrantes, como muito cedo eles começaram a se sustentar com aluguéis, eles não necessariamente trabalharam. Então, eles decidiram não ter uma padaria, eles decidiram não ter um mercadinho. Então, eles levaram uma vida muito tranquila, porque quando foram ver, eles já tinham 30 casas ali, viviam do aluguel das 30 casas. E o filho exemplar, ele não teve modelos de pessoas, modelos de trabalhadores dentro da família. Então, ele não via o pai trabalhando, ele não via a mãe trabalhando. Ele só via que os pais eram extremamente benquistos, porque onde quer que eles fossem, eles eram muito bem tratados. E por que eles eram muito bem tratados? Porque eles eram donos do terreno, porque eles eram donos da casa, porque eles eram donos do lugar onde estava o restaurante. Então, o filho exemplar, ele via que toda a sociedade em torno dele sempre estava tentando agradar o pai e a mãe dele. Era muito espontâneo. Na cabeça do filho exemplar, o que era a sociedade? A sociedade era uma pessoa onde algumas pessoas passavam fome, coitados, não sei porquê. Algumas pessoas tinham que trabalhar muito, coitados, não sei porquê. E o meu pai e minha mãe, que todo mundo adora eles. E as pessoas adoram porque... eu não sei porquê, mas deve ter alguma coisa muito especial neles, que faz com que eles sejam muito bem tratados. E esse tratamento, ele me alcança. Então... vamos inventar o nome qualquer aqui. O Dudu. Oi, Dudu, tudo bem? Então, o tratamento, isso foi uma coisa que, inclusive, eu tive uma certa dose disso. Como meu pai era dono de clínica e de hospital, quando eu chegava na clínica, o filho do doutor está... Então, você tem um tratamento especial que todo mundo quer te agradar, e uma criança, ela não entende o porquê disso. Mas ela... em inglês se diz, take it for granted, uma coisa que... ela toma isso como uma coisa garantida, como uma coisa natural, como uma coisa que sempre vai acontecer. Lembra que eu falei no começo do vídeo que quando você é criança, quando você é adolescente, você não questiona o que dizem sobre você, você simplesmente aceita. Então, se você sofre bullying, todo mundo fica falando que você é feio, você acredita em se ver feio depois da vida. Mas se você entra num... tem a sorte de cair num ambiente legal, e as pessoas ficam falando que você tem potencial, você acredita e começa a jogar cada vez melhor aquele futebol lá, de tanto que você vê as pessoas te incentivando. Tem que ter talento, mas tem que ter incentivo também. Então, qual que é o nome dele? O Dudu. O Dudu, ele via que tudo para a vida dele vinha muito fácil. E aí ele tinha uma única missão. Ele comia o que ele gostava, ele consumia o que ele gostava. Ele tinha uma única missão. Ele tinha que ser o filho exemplar. Por quê? Porque eles iam à igreja, eles eram importantes na comunidade religiosa. E como modelo, sendo o pai dele uma pessoa de importância ali na comunidade religiosa, ele tinha que dar o exemplo para as outras crianças. Então, ele tinha que obedecer. O Dudu, ele cresceu sendo o filho que obedece, e o filho que deixa a mamãe feliz, e o filho que deixa o papai feliz, e o filho que serve de exemplo para os outros, porque mostra como que você tem que se comportar. Então, ele sentava, ele ficava quieto, ele comia na hora certa, ele tinha bons modos, ele cumprimentava as pessoas, e ao longo do tempo ele teve que começar a pensar o que ele ia fazer. Curso técnico, torneiro mecânico, você jamais. Você vai estudar para ser alguém. E aí entra o segundo problema do Dudu. Porque o pai e a mãe falavam, você tem que estudar para ser alguém na vida. porque eu estou te dando uma oportunidade que eu não tive de estudar. E o Dudu não sabia o que era ser alguém na vida. Por quê? Porque ele não tinha modelo disso. Porque na igreja eles eram os mais ricos. E você tinha ali todo mundo que gostava dele, porque estava todo mundo morando de aluguel barato nas casas lá do pai e da mãe dele. Não necessariamente ele tinha modelos de trabalho, de empreendedorismo, de carreira. Os que ele tinha era, por exemplo, o tio dele que era contador, e era contador há muito tempo e só fazia aquilo a vida toda, e ele foi sendo promovido porque o tempo foi passando. Em determinada época da vida, o único jeito de você ser promovido era o seu chefe se aposentar. Então, os modelos que o Dudu teve, eles eram muito abstratos em relação a isso. Logo, desde que eu me esforce, desde que eu espere o meu momento, eu vou ser promovido e vai chegar a minha vez. Eu estou me estendendo nessa história porque eu acho ela muito importante. E porque eu não quero que vocês sejam isso. Dudu fez um ano de cursinho, e ele ficava escutando todo dia que ele tinha que passar de primeira. Por quê? Porque ele era um filho exemplar, porque ele era esforçado, e porque, acima de tudo, ele era muito inteligente. Se eles tinham tudo o que eles tinham, é porque eles tinham potencial, eles eram diferentes dos outros, eles eram inteligentes. Então, ele tinha que fazer valer a oportunidade que o pai estava dando. E, de fato, ele passou em administração, porque se são muitas casas para serem administradas, ele tem que passar em administração. E aí, ele se forma em administração na USP. E aí, quando ele finalmente tem esse diploma, e é engraçado, né? Porque você não vai estudar e trabalhar. Pô, nem o pai trabalha, por que o filho vai trabalhar? Você não vai estudar e trabalhar. Você vai se dedicar somente aos estudos. Então, você vai estudar bastante. E aí, quando ele termina a faculdade, com louvor, com mérito, faz parte da organização ali, da formatura, estar entre os primeiros alunos, porque ele sempre estava entre os primeiros alunos. Muita gente estudava e trabalhava, ele só estudava. Então, ele fazia todos os trabalhos, ele liderava os grupos, ele tirava muito boas notas. Quando ele se formou, ele falou, e agora, o que eu faço? E o pai e a mãe não sabiam. Por quê? Porque eles mesmos nunca tinham estudado. Ah, o que fazem depois da faculdade? Ah, faz pós-graduação. Qual que é a melhor pós-graduação que tem aí na sua área? É a GV. Então, você vai para a GV. Não, mas tem que pagar. Lá não tem problema, eu pago. Mas você vai, você vai se formar na GV. Lá vai Dudu fazer prova e fazer GV. E ele fez pós e... E aí, ele terminou. Ah, bom, agora você tem que arrumar um emprego, né? Sim. Agora tem que arrumar um emprego. Onde que você pode trabalhar? Não sei. Eu sei que eu tenho um amigo que trabalha numa grande empresa e ele pode te dar uma oportunidade lá. E aí, o Dudu entrou numa grande seguradora e ele entrou num departamento e pela primeira vez ele teve que trabalhar. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que lá não eram os inquilinos do pai dele. Eram pessoas com quem ele simplesmente não aprendeu a lidar. Não aprendeu a lidar. E aí, ele percebeu a discrepância, a diferença, o abismo que existia entre o mundo de verdade em que ele vivia e o mundo que foi criado em torno dele com todas as condições que o pai dele e a mãe dele puderam oferecer para ele, para que ele vivesse. Então, lá ele não era legal por natureza. Lá ele não era inteligente por natureza. Lá ele não era uma pessoa boa ser agradada por natureza. E aí, ele teve que aprender a como despertar o agrado das pessoas. Só que ele não sabia fazer isso. A única coisa que ele sabia era ser um filho exemplar. Então, ele tentou ser um funcionário exemplar. E aí, que funcionário exemplar? Ele seria aquele que trabalha mais que todo mundo e aquele que não pode ver coisa errada. Logo, delata e tenta impedir o acontecimento de coisas irregulares e erradas. E não precisa dizer para vocês que a vida dele foi um fracasso, que ele desperdiçou oportunidades, que ele despertou inimizades, que muita gente queria ele bem longe de lá. E ele não tinha soft skills que eram necessárias. Ele só tinha um diploma de administração. Ele era um bom aluno. Ele só não sabia... Ele só não conseguia ler a empresa, ver quais eram as demandas da empresa para o seu papel e como que ele deveria performar para que ele tivesse espaço, para que ele conseguisse respeito e para que ele continuasse sendo colocado em posições de cada vez mais importância, onde ele poderia ser melhor recompensado. O que aconteceu é que ele perdeu o emprego. E aí depois ele foi buscar um outro. E aí, de novo, por indicação de conhecidos do pai, ele conseguiu uma outra seguradora, também muito grande, também em uma área semelhante. E aí ele ficou escutando coisas do tipo você não pode ser mandado embora. Não existe. Você tem potencial. Você sabe. Você consegue. Você... isso... você... aquilo. E a gente já está falando de um cara perto dos 30 anos já. E aí ele entra em colapso. Por quê? Porque ele percebe que a vida inteira ele ficou tentando ser o filho exemplar. E o filho exemplar era aquele que estudava, que tirava as melhores notas, que agradava todo mundo e que jamais seria mulherengo. Ele encontraria uma mulher e casaria com ela. Tanto que ele conheceu uma pessoa, teve um encontro e pediu ela em casamento. E esse casamento, ele era muito difícil, porque o Dudu, ele tinha muita dificuldade em entender as coisas não ditas. Ele tinha muita dificuldade em perceber os sinais que as pessoas mandavam. Ele tinha muita dificuldade em pegar a real intenção das pessoas. Por que que pra ele era tão difícil pegar a real intenção das pessoas? Porque a vida inteira ele foi muito bem tratado e ele acreditou no bom tratamento e nunca percebeu que aquilo era puxa-saquismo de inquilino que queria o aluguel barato. Imagina você não saber por que que a sua esposa está com você, não entender por que que você é amado, não perceber que a pessoa está insatisfeita, não perceber que a pessoa está infeliz, não perceber que o seu chefe não te suporta, não perceber que você não é mandado embora porque não pode ir à bancada com o diretor que te colocaram ali dentro. A sua vida vai se tornando um inferno, você vai sendo isolado cada vez mais e sempre você tentando fazer o melhor possível, sempre você tentando produzir o melhor, sempre você tentando agradar a todos. O Dudu não percebia que ele precisava muito mais do que agradar a todos. Ele precisava desempenhar um bom papel. Então se ele fosse cozinheiro, ele precisava ser um bom cozinheiro. Se ele fosse um bom vigia ou um porteiro, ele precisava ser um bom vigia ou um bom porteiro. E ele tinha o cargo dele lá dentro e ele não desempenhava esse cargo bem porque ele obedecia tarefas que lhe eram dadas, mas ele não tomava iniciativa de tomar a responsabilidade sobre aquela posição. Quando você contrata um segurança, você não quer que esse cara seja obediente. Você não quer ficar falando para esse cara assim, olha para lá agora, agora vigia esse canto aqui e agora presta atenção naquele cara que está vindo. Se você contrata um guarda-costas, você não quer ter que ficar mandando no cara o tempo inteiro para que ele obedeça e para que ele trabalhe e para que ele haja somente se você comandá-lo. Não, você quer uma pessoa que saiba tomar a responsabilidade e que saiba prever possíveis ataques, que tenha boa análise de risco, você quer uma pessoa que seja proativa no trabalho que ela faz. E se possível discreta, que não fique te enchendo o saco, que não fique escutando suas conversas, que não fique te interrompendo a todo momento. Então, todo papel, todo papel a ser desempenhado, ele tem uma série de características que vão muito além do diploma necessário para você fazer aquilo e que caso a pessoa não tenha, ela lentamente vai se tirar do mercado. Ela vai se tirar do mercado porque ela vai ser mandada embora, ela vai ser substituída, ela não vai ser promovida e assim por diante. Eu caprichei tanto na história do filho exemplar que a filha do fazendeiro nem precisa. Porque são histórias, são duas pessoas que eu conheço e são duas histórias extremamente semelhantes. Extremamente semelhantes. A filha do fazendeiro, ela sempre foi colocada no pedestal pela família. E o que você quer fazer, filha? Olha que coincidência, administração. Vocês vão sair daqui achando que faculdade de administração não presta. Não é isso que eu estou querendo dizer com o vídeo, pelo amor de Deus. Não que preste. A filha do fazendeiro, ela o tempo inteiro queria se colocar, conseguir para si a posição que o pai tinha. O pai mandava e desmandava, gritava com todo mundo. O que ele falava era a ordem. E ela, como cresceu naquele ambiente, ela imaginava que ela tivesse exatamente o mesmo poder e o mesmo direito. Só que ela foi estudar em São Paulo. Ah, então você vai morar aqui? Então eu vou fundar uma república. Alugou um apartamento gigantesco. Alugou muito barato. Então eu pagava 5 mil de aluguel e cobrava 500 de cada menina. Das duas meninas que moravam com ela. Mas como o aluguel era 5 mil e ela cobrava só 500, sendo que ela podia cobrar 1.800. Vou fazer uma conta assim, né? Então vocês pagam barato, mas eu mando. Então eu não quero que vocês façam barulho depois de determinada hora. Eu quero que vocês cheguem. Eu quero que vocês respeitem essa regra e essa regra e essa regra. Tem a geladeira, mas o espaço maior é meu. E é uma pessoa extremamente nojenta que cresceu com os modelos que tinha, porque o pai era fazendeiro e a mãe era mulher fazendeira, que mandava e desmandava no território da fazenda deles. Olha que engraçado. Também fez administração, mas aí depois de concluir o curso, agora eu quero fazer mestrado. E depois de mestrado, então o que tem assim para eu chegar mais alto ainda? Tem doutorado. Cara, quando eu conheci essa menina, ela estava infernizando a vida da menina que morava com ela e estava fazendo doutorado em administração. Pense, doutorado em administração. Aí você olhava para o currículo dela, nunca tinha trabalhado na vida. Ora, você contrataria uma pessoa... Aqui eu trabalho muito com esse negócio de headhunting. Imagina que você está entrevistando alguém por um cargo de gerente. Você vai contratar um gerente que nunca trabalhou na vida? Você vai contratar um gerente que nunca foi estagiário, que nunca foi analista, que nunca foi coordenador? Você vai contratar um gerente só porque ele tem doutorado em administração? Não, as empresas não fazem isso. E aí quando você chegava para ela e falava assim, Nossa, você está buscando cargo de... Mas você está buscando só cargo de gerência? É só isso que você quer? Ela falava, gerente? Eu? Não. Eu estou buscando cargo de diretora. E esse dia eu não aguentei. Eu dei muita risada na cara dela. Falei, boa sorte. Boa sorte. Eu acho que realmente você deve procurar com bastante afim. Por quê? Porque diretores... Ou eles são amigos do dono. E aí eles vão arruinar a empresa. Porque para ser diretor, é igual você ser atacante da seleção. Se você não souber jogar, o time vai perder e vai ficar evidente que foi porque você fez merda. Não tem como você fingir ser um artilheiro. Não tem como você fingir ser um atacante da seleção sem saber jogar futebol. Logo, um diretor também é tanta bagagem, é tanto conhecimento que esse cara precisa ter, que ele não consegue fingir que ele é. Ele tem que ser. Ele tem que ser. E sem bagagem, sem muitos anos de gerência, você não chega a esse cargo. A menos que você já vai entrar e sair. Entrar, fazer umas graças e sair. Aí você tem casos de empresas que colocam cartas marcadas. E esses caras geralmente fazem a ação de uma empresa cair de 40 para 2 reais. De 40 para 3 reais que a gente está vendo aí essa semana. Enfim. Essa menina, 5 anos depois, eu soube do paradeiro dela através dessa menina que tinha morado com ela e passado maus bocados. Ela estava de volta à fazenda e estava trabalhando com o pai. Natural. Então, imagina, ela fez doutorado em administração e estava trabalhando com o pai na gestão da fazenda e tomara que tenham sido felizes. Por que que eu estou me permitindo dar toda essa volta? Que a vida não necessariamente justa e a vida não necessariamente vai recompensar esforços feitos. Porque se você fizer esforço numa direção que não faz sentido, você vai perder todo esse trabalho. Logo, se você colocar na sua cabeça que você vai ter que ter doutorado de administração para conseguir o seu primeiro emprego, o seu primeiro emprego vai ser de estagiário e você conseguiria sem nem ter terminado a faculdade. Porque as coisas, elas acontecem muito lentamente. E a grande parte daquilo que você aprende na sua carreira, você não aprende na faculdade. Você aprende no próprio trabalho. Porque todas essas coisas que são exigidas de você, todas as soft skills, toda a bagagem de experiência que você precisa para ser um bom profissional, você aprende trabalhando e não necessariamente na faculdade. Porque na faculdade a dinâmica é outra, na faculdade todo mundo é amigo porque não existe conflito de interesse. No seu primeiro dia de estagiário, você vai perceber que os interesses das pessoas, eles entram em conflito e que para você conseguir espaço, alguém tem que perder espaço. As amizades nunca mais serão as mesmas, as coisas serão difíceis, mas você vai vencer quanto mais preocupado com você, porém não desleal com os outros. Você foi. Agora vamos falar do véio da Tramontina e por que eu coloquei ele aqui nessa lista. Porque o véio da Tramontina, o fundador da Tramontina, ele era porteiro de um puteiro. E um dia ele foi mandado embora porque ele não sabia ler e escrever. Um dia quiseram mandar ele embora e aí quando você precisa mandar alguém embora, você cria uma desculpa para isso. Você não vai falar, cara, vaza, você vai encontrar um bom motivo. E o bom motivo que encontraram para ele, falaram assim, a gente precisa de alguém aqui que saiba ler e escrever, porque agora vai ter uma comanda aqui, você vai ter que olhar. Mandaram o cara embora. Ele, desolado, e o véio da Tramontina, ele era devagar, porque imagina qual tem que ser a sua natureza para você viver bem por anos como porteiro de puteiro. Porque o que um porteiro de puteiro faz? Ele fica lá na frente perguntando se você quer entrar. Quando você fala que você quer entrar, ele te dá um papel. Não sei, dizem que é assim. Eu vi na internet que é assim. E aí ele fica lá, não deixando ninguém sair. Mas se alguém tenta sair, é ele que vai lutar? Não, ele vai chamar o segurança, porque ele não é segurança, ele é só o porteiro. Então, uma das habilidades que você tem que ser para ser porteiro de puteiro é você tem que saber ficar parado por longas horas sem fazer absolutamente nada. Porque eu não conseguiria fazer um negócio desse, porque cada turma de oito horas, para mim, duraria uma eternidade e eu não conseguiria ficar lá parado. Mas tem gente que consegue. O véio Tramontina, ele foi mandando embora depois de meio véio já. e sem qualificação nenhuma, sem saber ler e escrever e onde é que ele vai arrumar um emprego. Então, eu vou trabalhar ali na lojinha da paróquia. Eu vou trabalhar ali na padaria do Dom Manuel, que é assíduo ali da igreja. Os caras querem um ex-porteiro de puteiro para trabalhar no negócio deles? Não. Então, ele estava com a imagem manchada ali para aqueles negócios que fossem de família. E aí, o que ele fez? Ele começou a viajar para a cidade para trazer Moamba. Então, ele conversava com as pessoas e falava você precisa de alguma coisa da cidade, você precisa de alguma coisa da cidade, você precisa de alguma coisa da cidade. Ele pegava um trem, um ônibus, uma carroça que fosse, e ele passava a noite inteira viajando, e aí chegava lá, comprava as coisas que as pessoas queriam e trazia. E com o lucro que ele conseguia dessa viagem, ele trazia também alguns materiais a mais que ele achava que as pessoas iam querer comprar. E ele conseguia vender essas coisas. Então, quando ele ia de novo, ele ia com mais encomendas e com mais dinheiro para trazer mais excedentes para a lojinha dele. E por quê? Porque ele tinha ganhado lucro vendendo as coisas que ninguém tinha encomendado, mas que ele achava que ele conseguiria vender. O velho Tramonti, né, ele primeiro conhecia todo mundo da cidade pequena dele, e ele sabia exatamente o que as pessoas tinham disposição de pagar, e não só o que as pessoas tinham, aliás, disposição de comprar, mas quantas pessoas tinham disposição de pagar por aquilo. E aí ele viajava de novo, de novo, de novo, de novo. E aí chegou uma hora que, ao invés de comprar as faquinhas prontas, ele decidiu começar a estudar como que ele fazia facas, e aí ele começou a fazer canivetes, e assim nasceu a fábrica de talheres, que hoje é fábrica de mais um monte de coisas ligadas a metal. Então, você percebe que se esse cara nunca fosse mandado embora, talvez ele morresse como um porteiro de puteiro. Mas como ele teve que agir, ele descobriu um dom que ele tinha, que era basicamente entender oferta e demanda. Ele estava num lugar muito afastado, e ele conseguia perceber o que as pessoas precisavam, ver o quanto elas estavam dispostas a pagar, e viajando para muito longe, ele conseguia encontrar os lugares mais baratos onde ele conseguiria aquilo. Ele foi a única pessoa desse mundo a tentar isso? Não. Sacoleiro tem de monte. Esse tipo de trabalho aqui fazia-se aos montes, e até hoje ainda se faz em alguns lugares. e o que definiu o sucesso dele foi a perspicácia que ele tinha de entender oferta e demanda. E as pessoas que entendem oferta e demanda, elas tendem a serem muito bem recompensadas. Bom, esse vídeo, eu não quero que fique muito mais longo do que isso. E no próximo vídeo, a gente vai ver a oferta e demanda aplicado a determinados cargos específicos, a determinados trabalhos específicos. Pode ser? Então, bom, espero que seja útil, espero que vocês me acompanhem ao longo dessa playlist, porque está sendo feito com bastante carinho e com bastante vontade de que seja útil e que traga reflexões para a vida de vocês. Por ora é isso. Um grande abraço.